A partir de hoje, a Petrobras reduz em 15 centavos o preço do litro da gasolina para as distribuidoras. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga traz ao vivo os detalhes pra gente. Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O preço médio da gasolina vendida às distribuidoras pela Petrobras passa de R$ 3,86 por litro para R$ 3,71 por litro. Uma redução de R$ 0,15 por litro, como você falou. Agora, como essa redução chega ao bolso dos consumidores vai depender de uma série de fatores, já que a gasolina é um dos elementos do preço cobrado na bomba nos postos, que leva em conta impostos e também as fatias das distribuidoras e dos revendedores. Essa é a segunda redução do preço da gasolina praticada pela Petrobras em menos de 10 dias. Na semana passada, houve uma redução de R$ 0,20 por litro. A decisão acontece um dia depois da Petrobras anunciar que vai supervisionar a alteração de preços da gasolina. Segundo nota oficial publicada pela estatal, essa redução segue a prática de preços que busca o equilíbrio com o mercado global, mas sem o repasse da volatilidade conjuntural, das cotações internacionais e da taxa de câmbio. O preço da gasolina segue em queda desde a aprovação pelo governo federal da limitação da cobrança do ICMS e tributo estadual em cima da gasolina no começo deste mês. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto